Ainda com notícias do Vale do Aço, agora o MG Record fala do caso da prisão do homem considerado como o principal suspeito de ter cometido um feminicídio no dia 28 de abril deste ano na cidade de Ipatinga. Rafaela Cristina Miranda Salles, de 34 anos, foi morta dentro do apartamento onde morava. Ela pode ter sido vítima de uma overdose provocada pelo namorado, além de ter apanhado antes de morrer. Aleph Teixeira de Souza, de 29 anos, foi preso na Costa Rica, país da América Central. Ele foi encontrado a quase 5.400 quilômetros de Ipatinga, no leste de Minas Gerais. Ele é apontado pela polícia civil como o principal suspeito pelo assassinato da namorada Rafaela Cristina Miranda Salles, de 34 anos. Natural de coronel fabriciano, Aleph estava na lista da Interpol. O cartaz de procuras foi muito importante na medida em que diminuiu a mobilidade do alvo. O problema nosso é quando o alvo tem muita mobilidade e nós temos um leque muito grande de opções para encontrá-lo. Então, à medida que você restringe isso, que você consegue identificar a posição do alvo, fica fácil fazer o rastreamento e, eventualmente, a sua captura, como foi o caso. Então, foi identificado, por exemplo, a data que ele ingressou no Uruguai, que ele sai do Brasil. E, como disse o doutor Gilmaro, pressionado pelas diligências, pelo trabalho de investigação nosso na busca de cumprir o mandato de prisão preventiva. E ele sai do Uruguai para não ficar no Uruguai, porque viu que ali também não havia como permanecer, pois está muito próximo do Brasil. Então, ele já viu a possibilidade de ser capturado no Uruguai, porque foi desenvolvido o trabalho de inteligência e ele foi localizado no Uruguai. E aí, ele vai para mais longe ainda, que é a Costa Rica. E mesmo na Costa Rica, o braço forte da justiça o alcança. Então, esse é o efeito pedagógico que o doutor Jonas mencionou aqui. É mostrar para aqueles que delinquem que a resposta penal, ela vem. A Aleph e a vítima se conheceram em um aplicativo de relacionamento e ficaram juntos por cerca de dois meses. Em abril deste ano, Rafaela foi encontrada morta no apartamento onde morava. De acordo com o Ministério Público, no dia do assassinato, Rafaela foi agredida com socos e chutes pelo suspeito. As investigações apontaram ainda que Aleph aplicou alta dose de cocaína injetável em Rafaela, que teve uma overdose. O homem foi denunciado por homicídio triplamente qualificado. O crime está qualificado, conforme a inquérito, conforme a denúncia, é meio cruel, pelas agressões na forma de tortura, está no laudo, também, e esganadura, também, pelo meio que o indico todo fez da vítima, e pelo feminicídio, que é uma qualificadora, que é a vida de uma mulher, por razões de violência doméstica ou com razões de gênero. Mas a deportação de Aleph ao Brasil ainda não tem previsão. É que não existe um tratado de extradição entre o Brasil e a Costa Rica. Aleph ainda responde por uma tentativa de homicídio contra uma mulher no estado de São Paulo, a quem ele teria tentado matar a golpes de faca no ano passado. Após o assassinato de Rafaela, Aleph chegou a ser considerado um assassino em série pela polícia. Então, existe uma testemunha que mencionou que ele teria praticado um ato semelhante a esse, de violência contra a mulher, nos Estados Unidos. E aí fugiu, veio para São Paulo. Em 2021, ele praticou esse feminicídio tentado em São Paulo. Aí ele foragiu de São Paulo, veio para Ipatinga, próximo da família dele aqui. E em 2023, apenas dois anos depois desse crime de São Paulo, ele praticou o feminicídio consumado contra a Rafaela. Então, é uma pessoa perigosa, tem relações internacionais. No inquérito, eu provei e juntei o comprovante, inclusive, que ele estava recebendo dinheiro do Paraguai. Então, ele tem alguma fonte de renda no Paraguai, que não é lícita. Não é lícita, ele recebeu guaranis convertidos para reais, aqui, através de uma empresa. E ele não tem emprego, ele não tem ocupação lícita, ele não é empresário, ele não é empregado, ele não tem absolutamente nada. Ele está denunciado aí pelo Ministério Público por tráfico de drogas, que é de onde nós acreditamos que esteja vindo o dinheiro para essa fuga. Nós acreditamos que seja essa fonte. Obrigado.